O povo está passando por tanta opressão Deus Muitos estão chorando Sem uma solução Cada minuto, cada hora Aumenta mais a dor O povo clama e chora Socorre no Senhor Tu és o Deus que fez a terra Tudo está em Tuas mãos Eu peço a Ti, ó Deus querido Nos livre dessa prisão Tu és o Deus onipotente Tu estás em todo lugar Em nome de Jesus Vem nos ajudar Deus O povo está sofrendo tanto Nessa escuridão Deus Todos desvanecendo Sem rumo, sem decisão O amor e a alegria Na terra se acabando As lágrimas Tu és o Deus que fez a terra Tudo está em Tuas mãos Eu peço a Ti, ó Deus querido Nos livre dessa prisão Tu és o Deus onipotente 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 Tu estás em todo lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem nos ajudar Vem nos ajudar Vem nos ajudar